Olá, tudo bem? E hoje é um pudim de caramelo. Já pra adiantar as coisas, eu comprei esse aqui, ó, já vem na caixinha, você pode comprar a marca que você quiser, tá? Ó, pudim de caramelo, eu queria de chocolate, não encontrei o chocolate, comprei esse mesmo. Ele é 50 gramas, para cada 50 gramas são 500 ml de leite. Então, se eu for fazer dois, eu tenho aqui, ó, um litro de leite integral, tá? Então, eu vou colocar aqui na minha panelinha. Antes de levar ao fogo, já cortei o saquinho, ó, então, eu vou colocar os dois. Gente, isso tem cheiro bem demais. Sobremesa mais fácil do mundo, eu não vou colocar pudim de caramelo, não. Ó, a sobremesa mais fácil do mundo. Então, é uma sobremesa que você pode, assim, ó, inventar, reinventá-la e ela fica perfeita. Ó, e rende muito. Caso aqui, criança, que eu tenho quatro filhos, então tem que ser muito a sobremesa. Mas é pela quantidade, não é nem a qualidade. Ó. Vou mexer bem antes de levar ao fogo, no fogo baixo. Vou mexer isso aqui, ó, até engrossar. Vai ficar igual o mingau. Aí, depois que ele ficar grossinho, eu vou mexer, para resfriar um pouco. E vou estar colocando numa travessa. E depois eu vou decorar com umas bolinhas de arroz, que as crianças adoram. Ó. Nossa, o cheiro é muito bom. O de chocolate também eu faço sempre. Esse de caramelo eu nunca fiz. Hoje é a primeira vez. Olha. Rapidinho. Vou levar ao fogo agora. Vamos lá? Eu vou estar mexendo sempre. Até ficar cozido, ó. Tá bem líquido, ó. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Enquanto isso, já se inscreva, deixa seu like, deixa o comentário. Compartilha com quem você sabe que adora doces, sobremesas. E muito obrigada por estar conosco aqui sempre. Começando, ó. Começando a engrossar. Eu larguei aquele fuê. Peguei isso aqui, ó. Senão, embola. Abaixou o fogo. Eu vou cozinhar por uns dois minutinhos. Ó. Mexendo bem para não grudar, ó. Todos os cantinhos. Ó. Gente, isso dá um cheirinho de caramelo tão gostoso. Eu nunca fiz essa de caramelo. Eu sempre faço a de chocolate. Ó. Aqui você pode estar colocando numa taça grande ou individual, tá? Essas pequenas que já... Copinho plástico, descartado. Se não quiser ficar lavando louça de domingo, porque se é sujar muita louça, coloca no copinho. Olha. Também, é... Duas horas de geladeira também já, tá? Para se servir. Você pode estar se servindo com fruta, com morango. Aqui vai a criatividade. Ó. É assim mesmo, ó. Quando ele esfriar, ele vai ficar bem cremoso. Ó. Tá bom? Vamos desligar. Ó. Vamos desligar o fogo. Já tá bom, já tá cozido. Ó. Como ficou cremoso, ó. 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 Não grudou. Agora eu vou tirar daqui. Eu tenho aqui, ó. Uma vasilha com água. Nem precisa. Se você quiser deixar em cima da pedra, esfriando, meu marido encheu a vasilha de água. Ai, meu Deus. Ó. Eu vou fazer assim, porque eu quero... Hoje é domingo. É dia de Enem. Eu quero terminar essa sobremesa logo. Meu filho vai fazer a prova. E quer se entupir de doce antes de ir pra lá. Tomara que esse doce ajude os neurônios de lá hoje. Ó. Domingo aqui tá um sol. Tá super quente, né? Um brilho. Então eu tenho que fazer a sobremesa de geladinha bem gostosa pra refrescar. Um calor. Que sol. É. Tenho que colocar um ventilador até na minha cozinha. Ninguém tá aguentando de tão quente. Não, não chegou agora. Ó. Vou deixar aqui na água. Vou dando uma mexidinha. Vai esfriar um pouquinho mais pra não colocar nas taças. Vou deixar aqui uns três minutinhos. Ó. Aí depois de uns três minutinhos eu volto pra colocar na taça. Olha. Já deixei por uns cinco minutinhos na tigela com água. Se você não quiser, deixa em cima da pedra e dá uma mexida de vez em quando pra não criar aquela nata por cima. Não vai ficar aquele, é, cria aquela nata assim por cima, né? E fica diferente do restante. Ó. Eu tenho aqui, ó. Uma taça pequena e uma grande. Ó. Então eu vou fazer assim. Vou colocar numa pequena. Vou colocar na grande e depois eu coloco na pequena. Rende muito. Olha a quantidade. Ó. Vou colocar aqui um pouquinho na pequenininha. Olha que bonito. Ó. Aqui ele vai colocar o restante aqui, ó. Quem vai raspar a panela? Quem? Pedrinho? Ó. Eu não falo nada. O pequeno tem mais direito. Os grãos esperam, né? Pequenininho. Pequenininho não espera. Pequenininho já fica lá atrás. Mamãe, terminou? Ó. Eu tenho aqui. Você pode estar colocando chocolate granulado, confete. Amendoim. Amendoim. Você gosta, né? Por isso que você tá falando, né? Ó. Isso aqui eu vou deixar esfriar um pouquinho. Depois que tiver assim um pouco frio, eu vou colocar. Porque essa bolinha de arroz, ela umedece. Se eu colocar do jeito que tá aqui agora, ela vai ficar encharcada. Aí não fica tão gostosa. Vou deixar na geladeira por uns 20 minutos, 30 minutos. Aí já vai esfriando. Aí eu já posso tá jogando. Porque não, ele não vai ficar úmido, né? Ó. Bolinha de arroz. Tá? Ai, meus meninos adoram isso aqui. Vou colocar lá e depois eu já volto. Em 20 minutos, tá? Bom, duas horas já se passaram. E eu agora vou terminar de decorar a nossa sobremesa. É o pudim. A sobremesa mais fácil do mundo. Eu não vou nem falar pudim, não. Ó. Tem aqui os bloquinhos de arroz. Gente, olha que delícia. Ó. Você pode tá colocando confete, com ralado. Olha. Essas bolinhas de arroz, tudo de bom. Olha. Vou colocar tudo. Eu vou pegar mais pra colocar nessa outra aqui, ó. Fiz uma grande e uma pequena. Você pode tá fazendo tudo assim. Ou tudo na grande. Olha que linda. Vou pegar mais um pouco de bolinha. Tá bom? Vem. Não vai tá aqui mesmo. Pera aí. Deixa a mamãe colocar pra você. Ó. Isso aqui ficou bem... Olha, que linda e gostosa. Com certeza. Porque é deliciosa. Com coco também. Com certeza vai ficar uma delícia. Olha a outra aqui, ó. Dá um... Deixa eu pegar uma colher. Deixa eu ver. Tá acertando. Ó. Essa grande eu não vou... Cortar agora. Vou deixar mais um pouco. Essa pequena sim. Vou experimentar. Ó. Olha que linda. Olha que linda. Nossa, que bebê tirado. Olha. Essa vasilha é minha. Essa taça. É de sobremesa. Eu tenho a grande e as pequenininhas todas iguais. Ela era toda transparente. Eu peguei verniz vitral. E fiz o ano passado pro Natal. Eu vou tá trazendo um vídeo que eu vou ensinar como que faz. Muda as louças. Fica no clima do Natal. Muito bonito. Mas você comprou nova. E não é. Tá reciclando. É do ano passado ainda. As do pequenininho aqui, ó. Já até saiu. Eu vou tá trazendo um vídeo. Ensinando pra vocês. Como fazer uma decoração nas louças pro Natal. Vou tirar foto. Eu vou tá experimentando. Agora eu vou tirar foto perfeita. Peraí. Deixa eu tirar um pouco. Peraí. Ó. Olha que delícia. O trem é bom? O trem é bom mesmo. O trem tá virando mineiro. Gente, que delícia. Eu queria tanta de chocolate. Mas não me arrependi de ter feita de caramelo, não. Tá bem geladinha. Nossa, que delícia. Pena que essa travessinha aqui é pequena. Muito boa. Já deixa aquele like. Pra fortalecer. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E façam. Porque é uma delícia. Música